Olha, o segurança foi baleado durante uma tentativa de assalto. O caso aconteceu agora à tarde, na Zona Oeste de Londrina. O Antônio Aparecido dos Santos, de 42 anos, foi baleado quando trabalhava de segurança em uma distribuidora de gás no pool de combustíveis. Soldado Ademilson, parece que ele foi rendido por dois bandidos. Isso, dois bandidos aí chegaram em frente ao estabelecimento e já chegaram efetuando os disparos contra esse rapaz. Quantos tiros atingiram ele? Aparentemente só um, que ele relatou nessa equipe, um único tiro acertando em antebraço. A segurança levou muita sorte. Levou sorte, ele conseguiu se esconder, e apenas um tiro em partes moles, não chegou a fraturar. Também não causa danos maiores aí, a recuperação possivelmente vai ser rápida também. Isso, felizmente, vai ser uma recuperação rápida. Agora trazido ao Hospital Zona Norte, vai ter uma melhor avaliação e confirmar que não tem fratura. Inclusive ele chegou aqui, chegou caminhando dentro da ambulância, estava sentado o tempo todo orientado, contando para vocês o que aconteceu. Isso, ele estava o tempo todo conversando com a nossa equipe, conseguiu contar o que aconteceu na hora lá. Apenas o susto aí e o ferimento em braço. Esses bandidos acabaram fugindo na situação. Isso, conseguiram fugir, afetaram esses disparos contra esse rapaz e fugiram do local. Você vê, rapaz, isso que eu falo assim, não tem dó de bandido não. Não tem dó de bandido não. O menino estava lá trabalhando, trabalhador honesto, pai de família, e ele leva tiro durante uma tentativa de assalto. Quando ele percebeu que os criminosos estavam entrando junto com o caminhoneiro, eles aproveitaram, viram o caminhoneiro entrando, eles pegaram e foram meio que de migué lá. Quando ele percebeu e foi sacar a arma, os caras já meteram bala nele. Graças a Deus não acertaram partes vitais. Os bandidos logo na sequência desapareceram. Os policiais militares foram com diversas viaturas para a região, fizeram um cerco, só que até agora nem sinal dos criminosos. Olha a hora boa para a polícia chegar junto, né, cara? Olha a hora boa.